. 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 porque até meu colchão que eu dormia nele como eu estou está tudo ali no sol e eu vou ter que dormir de jeito não vai ter que dormir de jeito não? não vai ter que dormir de jeito porque lá como eu estou tem lado dessa casa não presta não, olha olha, olha pô, assim não presta não tem uma solução para o seu problema aqui, olha cobertura e companhia do nosso amigo Gordal solução para a sua obra solução para a sua obra, todo tipo de telhado cobertura, residenciais em alço galvanizado todo tipo de cobertura metade, estrutura metade cara de churrasco, cara de lazer é calha, tudo os caras vai de confiança lá e o precinho vai caber no seu bolso é mesmo, poxa que a solução é para lá vai de onde é essa empresa aqui é daqui de Ribeirão Preto mesmo é Ribeirão Preto em toda a região vizinha faz nada, o precinho é camarada não tem outra empresa aqui que tem um precinho melhor do que eles aqui em Ribeirão Preto eu vou ligar para ele e olha, faz o orçamento ele vem dar o orçamento sem compromisso vai caber no seu bolso você não vai levar mais chuva, né? é, está tudo malhado é, eu vou ligar para ele, viu? eu vou lá, vem para ele, vai passar essa mão vou ligar aqui alô? gordo? cobertura? gordo? gordo? Aplausos